O que você segue pela gente, nossa população Essa tela que o engenho é o seu dedo, o dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Essa tela que o engenho é o seu dedo Que não se diga em IRS, eu que nem a senha mepasbe, no teu mando przez, no meu Deixar a frente e a felicidade, deixar a frente e a felicidade. E deixar a frente e a felicidade, a felicidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL